Olá, alunos! Como estão vocês? Hoje é 11 de novembro e vamos começar a aula explicando alguns pontos sobre os testes e sobre a revisão. Se vocês acompanharam as aulas desde o comecinho do ano, vocês vão conseguir fazer tranquilo essa prova, tá bom? E a nossa prova, gente, ela vai ser utilizando o outro livro da César Bilingua, tá? Esse outro aqui. Esse caderno aqui, gente, é o caderno de atividades. Então, como é que vai funcionar? Se a gente precisaria estar com esse caderninho em mãos aqui pra fazer, tá? Como vocês não estão com o livro, eu vou estar disponibilizando pra vocês um link com as mesmas atividades aqui do material, tá bom? Da unidade 1 que a gente está falando. A gente estudou boa parte da unidade 1 em sala, tá? Então a gente vai revisar aqui alguns pontos que vão ser precisos pra resolver essa unidade 1 nesse caderno, tá bom? Então quando for na semana que vem, na quinta-feira, eu vou enviar pra vocês o link com as questões, tá bom? Que vocês vão responder ou no computador ou no celular e vão enviar de volta pra mim, tá bom? Então é algo muito simples, gente. Não se preocupe que quando chegar mais perto da prova, eu posso até mostrar aqui pra vocês um modelo de prova que vocês vão estar fazendo em casa. Eu vou mostrar como fazer, como responder direitinho e como reenviar, tá bom, gente? Então, sem desespero, tá bom? Sem sofrer por antecipação. Vamos só ver a aula e prestar atenção, gente. Só pra revisar esses pontos que a gente precisa pra fazer essa prova, tá bom, gente? So, students. The first content we studied this year was... Quem lembra, gente, qual foi o primeiro conteúdo que a gente estudou esse ano? Não do outro livro, mas do livro da Céssica. Tá? Quem lembra qual foi o primeiro conteúdo que a gente estudou? Vou mostrar aqui pra vocês o book. Então aqui a gente tem a primeira parte do livro, que já trazia como um gancho pra gente revisar um pouquinho sobre family. Vocês já estudaram family ano passado, eu creio, tá? E aí a gente trouxe essa pintura aqui do José Francisco Borges. Mudança de sertanejo é o nome da pintura. A gente estudou essa pintura, tá? Enquanto revisou sobre family. Aqui a gente via, por exemplo, a father. E que vocês disseram que viram uma mother. Aqui era brother. Outro brother. Aqui eram kids. Vocês lembram? Falaram de birds também, horse. Não é? E aí a gente, depois daqui, a gente puxou a profissão dos nossos pais, não foi? E aí a gente já prossegui aqui na outra página do livro. My House and Family. Page 5. Então pega aí seu livro e acompanha aqui comigo, gente. Se tivesse um livro, acompanha aqui no vídeo que dá pra acompanhar também que dá seu material. Tá bom? Então, a gente vai iniciar aqui, olhando pra esse quadro. What do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando você crescer? I want to be. Então aqui a gente tem o comecinho da frase em inglês. I want to be. E aqui a profissão que vocês tiverem escolhido, tá? Quem tiver feito já, muito bem. Então, na próxima parte a gente tem aqui ao lado, gente, esses círculos com as occupations que a gente estudou. Let's go. Let's review. Então quem puder, me acompanha aí, gente. Lendo em voz alta junto comigo. Então, a chef, presta atenção na imagem, a chef, a dentist, a designer, a mechanic, a nurse, a police, officer, a veterinary, and I think it was your favorite. Eu acho que esse aqui era o preferido de vocês, que todo mundo escreveu. I want to be a YouTuber. Então, muitos disseram que queriam ser YouTubers. Ok, gente, então, repetiram junto comigo? Pergunta aqui pra vocês, a menina perguntando pra outra. What does your mother do? A menina respondeu. She's a nurse. E a gente fez alguns diálogos em sala. Não sei se vocês recordam que a gente chamou alguns voluntários, né? Aí a pessoa perguntava. What does your mother do? What does your father do? Aí o aluno falava. She is a doctor. He is a police officer, for example. Então, a gente fez alguns diálogos explicando essas perguntas aqui. A menina perguntava. O que sua mãe faz? O que seu pai faz? E a outra respondia. And what about your father and your grandfather? Ok, students? Então, esse daqui é o primeiro conteúdo que a gente vai estar revisando. My house and family. Então, sobre occupations. Então, mais uma vez eu reforço. Gente, não se desespera. Tá bom? Não precisa ficar nervoso. Não precisa dizer que não vai conseguir antes de tentar. Tá bom? Então, à medida que a gente for revisando alguns pontos, eu vou mostrando para vocês como funcionam algumas questões. Tá bom? Por exemplo, a primeira questão. A segunda questão. Quando chegar mais pertinho, eu vou explicando algumas questões que eu creio que vocês possam ter dúvida. Tá bom? E acho que por hoje é só. A gente fica com essa revisão de family members. Ok? And bye-bye. See you next class.